Fala aí Marcelo, fala pra ele aí que você vai pegar ele. Fala aí que você vai pegar ele aí, que tá me chamando aqui ó. Fala aí com ele. Fala aí, fala aí, que você falou aquela hora. Fala, não, vou pegar ele, vou. Fala aí. Fala, manda um recado pra ele. Não, não, não. Ué, você não falou que ia pegar ele? Você falou que se ele viesse de que a hora que ele chegasse, que ele tava com medo, mano, dá até dor. Aí você pega ele? Dou um cacete nele. Sério mesmo? Olha lá, cara. Fala, cara, você vai dar um cacete, rapaz? Hein? Você vai dar um cacete, meu? Hã? Você vai dar um cacete? Hein? Você não? Cadê? Pega o pedal de pau lá que você falou que tinha lá.